Com a proteção divina, declaro aberto o nosso trabalho extraordinário, agradecendo a presença dos senhores vereadores. Solicito do segundo secretário a leitura da matéria escrita na ordem do dia da presente sessão. Ordem do dia. Discussão e votação em segundo turno. Projeto de lei complementar número 007 de 2024, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem número 011, de 29 de fevereiro de 2024, que altera dispositivos da lei complementar número 127, de 10 de abril de 2023 e da outras providências. Está em discussão o projeto de lei complementar número 007, barra 2023, aliás, 2024. Informo que o processo de votação será nominal. O vereador, no momento em que for chamado, deverá se manifestar dizendo sim, se for favorável, e não se for contrário à matéria. Solicito a chamada nominal dos vereadores para votação ao projeto de lei complementar número 007, barra 2024, em segundo turno. Vereador Anderson Antunes. Sim. Vereador Japão, sim. Vereador Antônio Carlos Flenic. Sim. Vereador Flenic, sim. Vereador Antônio Marco de Almeida. Sim. Vereador Marquinho, sim. Vereador Antônio Ciderlei Siqueira. Sim. Vereador Cid, sim. Vereador Hélio César Alves dos Santos. Sim. Vereador Fubá, sim. Vereadora Elisângela Rezende Saldivar. Sim. Vereador Elis, sim. Vereador Ezequiel Ligosque Betim. Sim. Vereador Ezequiel, sim. Vereador Felipe Peroso da Silva. Sim. Vereador Felipinho, sim. Vereador Gilson Pereira dos Santos. Sim. Vereador Gilson, sim. Sim. Vereador Hamilton Aparecido Machado. Sim. Vereador Miltinho, sim. Vereador Jefferson Tomás de Abreu, ausente. Vereador José Hamilton Bueno de Camargo. Sim. Vereador Sassá, sim. Vereador Clécio dos Santos Silva. Sim. Vereador Clécio, sim. Com 12 votos favorável, então aprovado o projeto de lei cumprimentar número 007-2024. É só, senhor presidente. Nada mais constando, encerro nosso trabalho extraordinário, agradecendo a presença dos senhores vereadores. Uma boa tarde a todos. DienES. like de do 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 do. I